Eu acho muito importante a gente sempre olhar o site da empresa, tá aqui no fundo, tá? E olhar os requisitos que ela pede. No caso da Emirates, tá aqui ó, ao menos 1,60m de altura e alcance de 2,12cm de altura também. Então além da altura ainda tem um teste de alcance que você vai precisar fazer. Então tendo 1,57m você já não atende este requisito. Quer tentar? Eu acho que ok, pode tentar. Só que eles vão fazer aí a medição na hora da seleção. Eu já vi aí casos de que pessoas aí com 1, 2cm a menos conseguiram entrar. Só que aí é uma coisa muito, assim, 1 em 1 milhão, sabe? Sei lá, é uma chance muito pequena. E as seleções aqui pela Flywright são bastante rigorosas. É.